E aí, tamo de volta com mais Warriors Orochi 4, vamos continuar a história Detachment Unit Rescue, destacamento de resgate de unidades O destacamento e blá 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 vai se encontrar não sei aonde, que tá sobre ataque, rápido, resgatem eles A gente vai tá levando o Sakon Shima, o Liu Bei e a filha do Guan Yu, quem é essa menina? Deixa eu ver, é a Guan Yin Ping, ela tem transformação de deusa né, vambora Mas eu vou provavelmente tá jogando com o fucking Liu Bei, simbora Eu gosto muito do Liu Bei mano, Liu Bei é muito foda Let's go Pula, 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 pula Eu não li a história no começo, eu não vou ler no final Derrote 200 inimigos usando o Musou Switch Combo, eu já sei como é que faz o Musou Switch Combo galera Derrotar 6 oficiais em 5 minutos e derrotar todos os oficiais Vamos tentar fazer o Musou Switch Combo, vamos lá Eu tinha aprendido em off, vamos ver se eu consigo fazer Ó Vamos lá Opa Musou Switch Combo, carai Ah, eu errei, doido Eu esqueci de selecionar o Liu Bei ali no final, mas eu consegui fazer o Musou Switch Combo Vamos dar a Genkidama pra recuperar o Especial Beleza Eu vou fazer de novo depois com mais inimigo Eu vou pegar um lugar que tá empacado de inimigo e eu vou fazer Aqui seria bom, hein Vamos lá Oh, já Paduco 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 Maluco Sakonchime é muito foda Ele tem um combo que faz chover bola de fogo, é muito maneiro Pera, essa é a nenê de verdade ou é uma cópia? Beleza, parece que a gente derrotou Daqui a pouco a gente enche de novo o Especial E a gente consegue dar aquele ataque fodão Eu vou ter que ir rápido lá pra cima, cara Laser Deixa eu vir pra esse lado aqui primeiro Aqui tem muito inimigo, eu vou guardar pra usar o... O Musou Switch Combo aqui Bum Bum Boa Olha esse espírito, cara Morre logo Matamos tudo já Aqui já vai dar pra usar o Musou Switch Combo, mas eu vou guardar Ah, vocês não comentaram no vídeo, tá? Comentem se vocês querem ver Samurai Warriors 4 no canal Se vocês quiserem ver Samurai Warriors 4, eu provavelmente trarei pra vocês Mas eu preciso que vocês comentem aí, mano Pra eu saber se vocês realmente estão interessados Beleza, derrotamos todos os seis caras em poucos minutos Let's go Vamos lá Liu Bei Switch Musou Olha isso, quanto bicho Grifo Não, eu apertei o botão errado Eu apertei o G Que burrice Beleza, eu ganhei especial de novo Vai dar pra fazer Switch Musou Não foi tão ruim, não Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o Switch Musou onde tiver mais inimigos, né? Um clone do Mototika? O inimigo tá... O inimigo tá dando... Tá dando bobeira Faz um clone mais poderoso Eu acho que dá tempo de derrotar mais inimigos com Switch Musou E ganhar... E ganhar mais pontos Eu acho que pra cá Tem uma parada que eu acho que só funciona O segundo Musou, galera É uma teoria minha, tá? No Switch Musou Só o segundo Musou Conta como o Musou que vai matar Então, por exemplo, ó Os caras não juntam Mas é tudo arqueiro, cara Aqui não dá pra fazer o Switch Musou Porque é tudo arqueiro Vamos pra cá Junta Junta Então é uma boa A gente errar o primeiro Musou E acertar só o segundo Eu vou tentar fazer isso Eu vou tentar fazer isso Porque eu acho que é isso que acontece Deificação Mas agora já era Não adiantou E o Anxal BOOM Haha Beleza Eu matei 115 de 200 Eu acho que se eu conseguir Essa mulher vai voltar ao normal já já Não vai adiantar nada Maluco, morre A mulher não para de defender, cara Vai tomar lença na fuça Cá pra baixo tem muito inimigo Dá pra usar o Switch Musou E pegar um monte de gente Acho que agora dá, hein Deixa O especial não enche, cara Ae, encheu Pra cá Pra cá, pra cá, pra cá Pra cá, pra cá, pra cá Boa Juntou todo mundo 162, galera Funcionou Tá funcionando Tecnicamente Tecnicamente a gente tá aprendendo A fazer o Musou Não consegui completar o objetivo Mas a gente conseguiu Aprender a fazer o Switch Musou Conseguimos Fizemos a limpa no mapa E aprendemos a fazer o Switch Musou Pula, 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 pula Quase, hein Quase que a gente fez Vende, 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 vende Vende tudo Avança, 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 avança Avança Quer saber como que a... Eu acho que o vilão desse jogo vai ser a Gaia, galera Vamos lá Vamos equipar os bonecos Que a gente Pegou aqui Esse velho aqui Ruang, não sei o que Esse velho é muito bom, cara Ele é um arqueiro Muito fodão Esse velho Deixa eu ver quem tá mais nível alto 18, 24, 24 E o Edinho Eu não gosto Ele é... Ele é rapidinho demais Vamos trocar a arma desse gordinho aqui Colocar uma lendária nele Pronto Esse aqui já tá com uma lendária também Eu acho que eu vou gastar uns upgrades aqui Deixa eu ver Eu vou gastar no gordinho Vamos lá Pronto, 28 O Imagao é muito bom, cara É um personagem que eu gosto de jogar Vamos lá Young Warrior of Minamoto Será que a gente vai enfrentar... A gente tem que enfrentar o Yoshune O lendário Shogun Vamos lá Avança, 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 avança Vamos lá 300 inimigos usando magia Derrotar 700 inimigos E derrotar Benkei em 10 minutos Olha o Imagao a correr Eu adoro o Imagao Ele é muito legal Ele joga futebol, cara Ele é muito legal Esse boneco aqui Vamos lá Eu não vou nem gastar Switch Muzou aqui Eu vou só avançar Só um chutão Haha Aqui acho que eu vou gastar, hein Beleza Agora junta geral Não é toda a composição que tem o Switch Muzou que funciona Pelo que eu pude ver Não é toda a composição Olha a Embaixadinha Futebol do Brasil O Fantasma de Odin sumiu E aí, fechou aqui Tamo preso Maluco Olha o Minamoto lá Vai tomar Gol Já derrotamos ele Tomou um chutão de trivela, doido Boom, boom Agora apareceu o Benkei A gente tem que matar ele O Monge A gente tem que matar ele O Monge Olha isso, doido Genkidama Opa Vai tomar gol Toma Maluco Que personagem bom Tem uns personagens que são muito bons Cara Não, você não vai chegar ali não Filha da puta Eu vou te dar uns futebol aqui pra você morrer Não morreu Caiu lá embaixo ou não morreu Beleza Beleza, chegou o merda aqui Maluco, que personagem bom Beleza, os arqueiros estão em posição E agora Ah lá, os arqueiros estão metendo flecha lá embaixo Legal Derrote o exército de demônios Maluco, os caras estão putaços Vamos lá Vai lá, velho Metralhadora Da terceira idade Acupuntura Esse velho é muito forte, cara Olha isso Pena que ele tá nível baixo, né Senão a gente tinha Senão a gente dava muito mais dano aqui Ué, não funcionou A habilidade que eu usei de Vou te dar um chutão de Kung Fu, Maluco É voar Ai Pronto, morreu Boa, matamos todos os bichos Essa missão aqui Vai ser sucesso Falta matar o Benkei em 10 minutos agora, né Vamos dar uma Genkidama pra limpar aqui Limpar os criminosos dos presídios brasileiros Boom Salvar a nação Matamos o Benkei Matamos o Benkei Flechadão das trevas Caramba, mano Esse velho é bom demais, cara Olha isso, esse combo Congela todo mundo Sabe o personagem que eu tô sentindo falta, mano? Chuten Doji Chuten Doji é um personagem que eu queria jogar nesse jogo aqui Mas eu não peguei pra jogar ainda Vai tomar Nossa, tá cheio de demônio aqui no meio, cara Parem de vir pra cá Beleza, matamos todo mundo Chega Vamos lá, vamos atrás do chefão Não tem mais nenhum objetivo Caramba, a gente matou muita gente, cara Oh, meu Deus do céu Quase que eu morri, doido Quase que eu morri pro combo dos caras O Yoshitsune quase me zergou ali na porrada Morreu Morreu, cadê o desgraçado Pega o bolinho aqui, gordo Aê Vai tomar chute com o Gifu Morreu Derrotado Yoshitsune Agora tem que chegar no fantasma de Odin Ah, que lenga-lenga com a alma do Odin, cara Parece que tem outro mundo agora que o Odin precisa Pra recriar a alma dele Que coisa mais chata Ficar perseguindo ele Vamos lá Liberamos o místico Yang Jiang Taoísta gênio Ah lá, as três missões Carai, que pare maneira Ahn, vou vender a porra toda GG Ok Pula todo esse diálogo Quem joga Warriors Orochi não liga pra diálogo The Dragon Ninja Mais uma missão secundária Olha Você pode usar o tesouro sagrado Xiao Tian Que é um cachorrinho Caramba Deixa eu ver esse personagem rapidão Ahn Que a gente liberou Ele é do Warriors Orochi 4, né Ah, ele tá aqui, ó Ele tem um tesouro sagrado que é um cachorrinho Bota a lendária nele Cadê o tesouro sagrado dele? Ah lá, mano É um cachorrinho bonitinho Xiao Tian Legal O que será que ele faz de diferente? I have no idea, galera Aqui tem um... Esses são os dos deuses, né? Typhoon Essa é a lança do Odin O caralho, tá ligado? Ou é a do Loki Gangnir é do Odin A outra é a do Loki Bom, galera Deixa eu ver um negócio rapidão Ver quais são as missões que ficaram sobrando aqui Do capítulo 5 tem uma secundária aqui, ó Batalha das Eras Bujia e Motonari Mori Criam um plano pra conquistar as paradas lá Nossa, Sasaki Kojiro Jurong Eu acho que eu não vou ter XP pra enfrentar esses inimigos aqui Eu vou ter que... Olha isso, cara Eu nunca upei as skills do Madai Bom, eu acho que eu vou encerrar por aqui, galera Ou será que dá pra fazer mais uma missão, hein? Hum... Deixa eu ver... Deixa eu ver o que a gente pode fazer com esses bonecos aqui Se não... Eu não gostaria de fazer episódios cada vez menores, não Eu gosto de manter a média de 30 minutos Vamos lá Vamos colocar uma lendária nesse merda aqui Já tá Coloca no Sasaki Kojiro, lendária Coloca na mulher aqui Já tá com a lendária já Olha, eu vou ter que jogar de Sasaki Kojiro Porque ele é o que tá nível alto, né? Vamos lá Soca XP no rabo do fracassado Pra quem não conhece a história do Sasaki Kojiro, né? Ele era um loser Teoricamente falando Bom, vamos lá Vamos fazer a side mission do capítulo 5 A battle... A battle for the ages Vamos lá Pula, pula, pula 300 inimigos dando magia Atrair Em 4 minutos os inimigos Completar a estratégia do Goji aí em 9 minutos Tomara que funcione Eu vou sair entrando na porrada O mais rápido possível Eu não tanco essa estocada que o Sasaki Kojiro dá em cima do cavalo Suíte musou, funcionou aqui E aí E aí Vou usar mais uma vez Esse é o cara do pincel, né? Eu não gosto muito dele, mas... Vai tomar! Nossa, pegou só o de cima Ih, deu uma bugada na bola de raio ali em cima Eu quero encher de novo o especial dela pra poder usar o... O suíte musou o dela Água da vida! Pronto! Vai tomar! Cara, a Lady Zurong tá parecendo uma funkeira nesse jogo aqui Não que eu ache ruim o visual dela, mas... No terceiro jogo ela tinha um cabelo mais legal Ela arremessava adagas, eu gostava mais Eu não tô achando ela feia não, mas antes eu achava ela mais legal Eu acho que eu não vou conseguir completar o objetivo de atrair inimigo não Vai dar merda Esse de um minuto, eu acho que eu não vou conseguir não O tempo tá passando e eu ignorei isso aí, né? Genki dama Genki dama Genki dama Toma! Especialzão! Eu acabei não usando a droga do... do especial corretamente de novo. Eu teria que rebindar... Ah, fracassou a missão. Vai ter que tomar Genkidama aqui, doido. Boa! Pelo menos essa daqui dos 300 inimigos. Vai ter que tomar Genkidama aqui no meio. Agora vai ter porradaria aqui no meio. Vamos lá. Olha isso, cara! Puxa! Ela é forte demais, essa mulher. O especial dela é o melhor. O portão provavelmente vai abrir, mas tem um cara que passou pela gente, né? Esse cara não pode... Morreu! Esse cara não pode passar pela gente assim não, velho. Vamos lá! Vamos lá! Faz os clones Especial, eu não vou usar especial aqui Não vale a pena Meu porradaria frenética Caralho Porradaria louca O Eiyan tá chegando Mas a gente tem que levar ele pra onde? Especialzão Ah, vai morrer muita gente Olha isso, cara XP pra cacete XP demais É muito demasiado experiência, papá A melhor mecânica do jogo é Sweet Musou gostoso, cara Vamos no modo Rage Tinta Sasaki Kojiro Agora puxa fogo Três Três Sweet Musou Pena que tinha pouco inimigo pra matar Parece que a gente terminou o objetivo aqui Ou ficou faltando Acho que... Ih, não completamos o objetivo do cara, não Ah, completamos sim A gente vai ter que derrotar o Yoshuna de novo, cara Morreu Morreu Ih, que quinto O Benkei vazou Largou o chefe Tchau, mestre Eles dominaram o Sweet Musou Não dá não Maluco Porradaria frenética Aê Avança, 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 avança Avança A gente só não terminou dos quatro minutos ali Mas foi bom, hein E eu com medo de fazer a missão Porque o boneco tava nível baixo É só meter as armas lendárias e foda-se GG Bom Chegaram aqui o pessoal das missões Eu vou mandar de novo Vai lá Farmar XP Bom, galera Eu vou encerrar por aqui, mano Foi muito foda No próximo episódio A gente vai tá Fazendo esse capítulo 6 aqui Provavelmente A gente vai liberar um personagem lendário Um ninja Só tem ninja no grupo Olha só Olha o grupo, mano Hanzo Kotaro E Kunoichi Só tem ninja Bom Vejo vocês no próximo episódio Onde os ninjas vão Descer a porrada em todo mundo Fui